Pedras preciosas significam duas coisas. Maravilhas, dões e pessoas boas. Oi, sim! É, pessoas boas. Pessoas boas, na Briba, significa pedras preciosas. Pode também estar ligada a dões. Como as pedras estavam na terra e você estava catando as pedras, a própria natureza está te oferecendo coisas boas, dões, amizades. Essas pedras podem ser dões, amizades, mulher, filhos, família, alguma coisa boa. São pessoas boas. Pedras preciosas. E esse sonho é ótimo, porque você estava juntando pedras preciosas. Pode ser literal, pastor? Pode. Possa ser que você tenha um terreno, um sítio que tenha pedras preciosas. Então, compre o detector de metal e dê uma olhadinha. Tipi, tipi, tipi. Quem sabe você não acha uma pedra preciosa aí no seu terreno. Aí, manda o dismo para eu. É. Então, esse sonho é ótimo. Sonhar com pedras preciosas no chão, você colhendo, significa pessoas boas que você está ajuntando, ou dões, capacidades. Está?